E aí galera, galera, mais uma cobra aqui em menos de dois dias galera Eu vou mostrar aqui pra vocês, ela tá bem aqui debaixo galera, nesse saco aqui ó Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui agora Não sei que cobra é essa, se é venenosa ou não Então ela tá aqui, é pra tá aqui debaixo né Foi aqui onde eu vi ela Ixi galera, não tá mais aqui não Olha aí galera, olha aí galera Olha aí ela aí Não sei se essa cobra é venenosa ou não galera Só sei que ela tá aqui dentro de casa Olha que saco bem que ela não gosta pra ela Pronto Tá ali galera Então galera, eu vou fazer aqui a captura dela Pra eu fazer a soltura dela aí em outro lugar né galera Porque aqui tem o quarto da bagunça e aqui não pode ficar aqui em casa não Mas eu também não vou matar ela não viu galera Fazer a soltura aí Fazer a captura agora Não dá pra filmar porque É, tem o que fazer a captura com as duas mãos Vou caçar uma garrafa pet Já tô vendo uma ali já Dá pra ver a ponta do rabo dela ali ó Aí eu vou fazer a captura E vou mostrar a soltura também Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal Comenta e compartilha o vídeo galera Pronto galera Fácil demais de capturar galera É só você Pegar uma Garrafa pet aí ó Preferência do leito Abrir E aí com Alguma coisa você segura ela Aí você coloca assim na cabeça dela ó Até ela Entrar pra dentro Quando ela começar a entrar aí você pode soltar O O corpo dela né Aí ó Eu acredito que essa cobra aqui galera Seja uma Cobra Corredeira Cobra Ela é marrom E ela não ataca também não galera Ainda bem que aqui só aparece cobra Cobra que não é venenosa né Olha a bichona aí ó E aí galera Galera aqui ó Cobrinha aqui Vai ser feita agora a soltura Tá em perfeita condições Então galera Foi aqui a soltura que tô aqui no açude Que é o lugar apropriado aqui Todas as cobras que eu pego lá em casa Eu só solto aqui Que aqui é o lugar por algo apropriado né Aqui tem alimento Então natureza Lembrando galera Aqui ó Os furinhos que eu fiz aí ó Pra que o animal não Pra eu tanto O animal não morra Sufocado né Então vamos aqui Nossa tampa bem aqui Vamos pegar Vamos aqui a soltura galera Vamos aqui a soltura galera Ela já tá bem Bem agoniada de ficar presa Nenhum animal gosta de ficar preso Mas foi só por alguns minutos Olha Eita saiu que saiu o migueiro Olha Olha a danadinha aí ó Vou pegar nela galera Foi embora Sumiu galera Agora eu tô voltando pra casa Bom galera Deixa seu like aí Pra ajudar Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo aí galera Tô levando a moringa novamente Pra não Deixar aí na natureza né Isso aí Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha E vamos lá